Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto E pensamos Ah, a folha da juventude É o que serve Desse amor Mas vai rodar os seus filhos Desviar os seus vestidos Seu sorriso divino Quantas vezes esconde Mais E nova se a esperança Nova aurora Mas cada dia E a disciplina O trono Da que a vida O trono E o trono E o trono E o trono Obrigado.